Porque fala que o frango cisca pra trás, né? Aqui, ó, são as caixas que a gente vai começar a organizar as coisas. Bebê! Gente, eu tenho um galo de estimação, sabe? Essa é preciosa. Essa é preciosa? Não sei como é que é. Que delícia, gente, que ficou. Bom dia! Começando o primeiro vlog de 2024. Hoje é dia 1º de janeiro. E vamos que vamos, né, gente? Começar mais um ano maravilhoso, como foi 2023, né? E eu desejo pra vocês toda a felicidade desse mundo. Que vocês tenham saúde, paz, prosperidade. E que vocês sejam muito felizes, tá? Esse é o nosso desejo pra você aí do lado daí. Vamos em queijo, meu amor. Faz a piadinha do pão. Tô parecendo um ovo de galinha, cara de galinha. Tá? Ninguém de galinha. O que é que é um milho de galinha? Que amor, você... Já não me engano. Tá rock, tá? Vocês já eram doidos pra comer um ovo, então. Tô vendo o ovo até no pão de queijo. Aí tá quente, tá quente, tá quente. Um cafezinho aqui. Também preto. Uma delícia. O pessoal já tá aqui do lado aqui, ó. São 9 horas, já ligaram o som. Já acenderam a churrasqueira. Hoje o pagode tá aí, né, amor? O pessoal aí vai. Tá animado. A gente tá acordando ainda, gente. Na velocidade da luz Onde um cometa O pagodinho Oh, meu amor Tô animado. Acho que eu vou pra lá, hein, robô? Vamos lá. Gente, dá umas musquinhas boas. Boa, 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 boa. Gostei. Mamãe, mamãe chegou. Vovô chegou? Sim. Ah, mamãe chegou. Mamãe, mamãe chegou. Mamãe, mamãe chegou. Ó, o Túlio tá Sem porola Ramão tá coscoso, Ramão. Não tá acordando ainda. Tá acordando ainda, gente? Eu tô aqui, ó Escutando o pagodinho Tomando um cafezinho Tô feliz, ó Acho que eu vou pra lá, hein, amor? Vamos convidar lá. Fazer um... Agora acabou a música Deixa eu ver qual que é a próxima. Tchau, 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 tchau. Essa eu não conheço Essa eu não conheço, amor Ah, gente, contar um negócio pra vocês Ontem eu assinei Netflix, né Assim, voltei com a Netflix, né Porque eu já tinha assinado outras vezes, né Aí o meu plano era um plano intermediário, sabe Aquele de R$39,00 e pouquinho, sabe E pagava Só que agora tem aquele plano mais barato, sabe De acho que R$18,00 e pouquinho R$18,90, né Eu acho Aí, assim, como eu gosto muito de série O Ramon não é muito chegado Aí eu escolhi esse plano básico, né De R$18,90 e tudo mais, né Aí eu toda, toda me achando, né Aí falei com ele Aí ele até me moveu a série nova do Do Berlim, né Que agora já tá disponível aí agora na Netflix Aí o que acontece? Aí tá, né Aí ontem, né Aí depois dos fogos, assim Aí eu pensei Ah, vamos ver uma série, né Pra ter a gente pegar no sono Ah Fui tentar colocar na TV Aí não rodava Aí eu achei estranho, né Aí eu fui ver que meu Que o meu e-mail tava diferente Aí eu peguei e coloquei o e-mail novo e tudo mais, tá Aí, meu filho Não quis rodar Aí, assim, né O plano, né O plano, engraçado, né Que o plano Tá falando que é duas telas Né, assim Que pode ver duas telas Simultaneamente, né E só que, assim Na TV, gente Não roda Não sei porquê Que não roda, sabe Aí eu coloquei no celular Né Mas na TV Impossível Não sei porquê, sabe A gente tem TV a cabo também, né Aí o Ramon olhou lá Achou a série que eu queria ver Completinha, gente Que raiva que me deu, sabe Ai, mas que raiva, sabe Aí eu falei com ela Então eu vou ver esse mês, né E, porque assim O intuito é a gente ver na TV, sabe Porque no celular É muito corrido e tudo mais, né Porque a gente quer parar Sentar, relaxar Pra ver o O A série e tudo mais O filme, enfim, né Mas até pra, tipo Desenho, assim, sabe Não roda nada Ai, fiquei muito triste Muito decepcionado Né, amor? Não é verdade? Né, amor? Como que eu não faz? Ah, se eu soubesse, né Se eu soubesse, né, gente Não tinha nem perdido tempo Em ensinar de novo, né Mas tá bom Porque assim, pra mim O plano intermediário Pra mim não tem tanta necessidade Porque só eu que vejo, entendeu Aí eu tentei também espelhar Na televisão Do celular pra televisão E aí não tem aquele íconezinho Pequenininho, sabe Aquele aqui, espelha Então eles tiraram, sabe E aí, assim O plano básico do básico do básico Sabe Então, ou seja Só no celular E olha lá, entendeu E assim Tem anúncio, né Mas Né Mas assim, gente Pra mim, anúncio Com anúncio Ou sem anúncio Pra mim tanto faz Porque quando a gente vê vídeo no YouTube A gente sempre pula, né Então, assim Aí eu pensei assim Ah, eu vou assinar isso aqui Que coisa, né Ah, pô Mas eu vou pagar o dobro Pra ter as mesmas funções Assim, praticamente Né Porque assim É bobeira, né Você pagar R$39,90 Ou R$60,00 Sabe Então, enfim, né Assim Eu penso assim, né Gente Mas tá bom É isso, gente Gente Eu vou começar aqui, ó Arrumando as coisas Ontem a gente ficou vendo série E aí acabamos aqui Dormindo aqui na sala Aí tá uma baguncinha Assim aqui E aí eu vou dar uma arrumada Aqui na casa Eu vou dar uma arrumada Eu vou dar uma arrumada Prontinho, gente, ó Já dei uma arrumadinha aqui na sala Ó Ainda a minha árvore tá aqui Ainda não tirei nada ainda de decoração Nada não Vou deixar, sabe Aí aqui já tá tudo organizado Agora eu vou vir aqui pra cozinha Vou tirar também Vou tirar também as coisas do café Que a gente acabou de tomar café Guardar aquelas louças ali E dar uma geral aqui também, sabe Trouxe os meus negocinhos de costurar, gente Sabe por quê? Porque eu vou arrumar a veda da porta Deixa eu ver aqui Sete centímetros Sete centímetros, gente Eu vou emendar Descosturar essa parte aqui, ó Da costura, né E vou emendar Acho que vai ficar Bom, gente Descosturei aqui, ó E é um É um caninho assim, né De Deixar esse material aqui Isopor, né Parece que é isopor Não, não é isopor, não Eu não conheço esse material Não sei falar o nome desse material, não Mas é tipo uma espuminha, sabe, gente Tipo aqueles macarrões, sabe De piscina, né Tipo aqueles macarrões de piscina, né Então, assim, aí Aqui, ó Descosturei aqui, tá vendo E agora eu vou emendar O tamanho do tecido também Que eu preciso, sabe E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Acho que vai dar O que vocês acham, gente? Vai dar certo? Não vai dar certo? Aí, o que eu decidi fazer? Essa parte aqui, ó Vou colocar pra dentro Por causa dessa emenda, entendeu? Então, vamos lá Vou colocar até aqui no fim, né? Aqui Ah, já acho que deu certo Uhul Deu certo Deixa eu ver como é que ficou aqui por fora Até que não ficou tão feio, não, gente Ó Ficou um acabamentinho Legal Deixa eu ver aqui Aqui, ó Ficou só uma beiradinha, mas normal Ali ficou até o final, ó Tá vendo? É Acho que ficou bom, hein? Acho que ficou bom Pronto, gente Então É isso Gente, só esse serviço aqui já merece já o like de vocês, né? Então não se esqueça de curtir esse vídeo, tá? Porque isso me ajuda bastante Agora Tem que arrumar essa bagunça, né, gente? Todinha Vou guardar essas coisas agora Mas agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolo, gente Um bolo não Na verdade, eu vou fazer uma broa, né? Um broa de fubá, sabe? Até Separei os negocinhos aqui, ó Leite, as coisas e mais E eu vou passar a receita pra vocês, gente Esse bolo que eu faço Ele é facinho, sabe? Facinho, facinho, facinho De fazer E vou mostrar pra vocês, então Vou deixar vocês até aqui do lado de cá Aqui, ó Já Untando a minha forma, né? A gente começa untando a minha forma E a gente vai fazer lá em cima Lá no fogão de lenha, sabe? Aí eu vou aproveitar também Vou cozinhar feijão também lá Tá? Então Aí eu vou entrar aqui, ó Ai, gente Essa minha manteiga aqui tá dura Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou passar aqui Deixa eu ver se fazendo assim Ela amolece um pouco Acho que é assim Eu vou untar aqui uma forma Eu vou usar essa redonda, né? Tá? Eu tenho Eu já faço Com a medida certa Pra essa daqui, sabe? Tá? Dá pra fazer também Nas quadradinhas, sabe? Nas quadradinhas não Retangular, né? Tá? Mas Eu gosto Eu gosto de fazer nessa aqui Porque fica mais fácil De desenformar depois, sabe? E depois eu venho Povir um pouquinho De farinha de trigo, sabe? Na cor Pra ajudar A desenformar, sabe? Tá? Aí eu dou uma Balançadinha nela Que sim, sabe? Pro trigo Agarrar Prontinho, gente Forminha untada Agora vamos começar A fazer a massa Pra fazer a massa Eu uso aqui Três ovos, tá? Depois eu limpo Aqui, tá, gente? Eu vou usar Meu liquidificador Eu faço bolo No liquidificador, tá? Eu não tenho Batedeira não, tá? Mas dá certo Também na batedeira Eu vou usar Três ovos Eu gosto de Olhar Pra ver se o ovo Tá bom, né, gente? Antes de despejar ali, tá? Três ovos Bom, perfeito Mas é isso Põe três ovos Aí, gente Pra medir Eu uso Essa caneca aqui, ó Tá? Eu gosto de usar Ela Porque ela é mais fácil Duas xícaras de fubá Bem Generosa, tá? Ó Assim, tá vendo? Ó Essa medida, né? Aqui Duas de fubá Ó, gente Meia xícara de açúcar Eu uso açúcar cristal, tá? Aqui Meio copo de óleo Copo não, né, gente? Xícara Eu não falo copo Mas é xícara, tá? Vocês sabem, né? Meia xícara de Óleo Em questão do açúcar, gente Quem quiser colocar um pouquinho mais Pode colocar, tá? É porque a gente não gosta De muito doce Aqui em casa, não Sabe? Mas aí Aí se vocês quiserem colocar mais um pouquinho de açúcar Aí fica a critério de cada um Tá bom? Arinha de trigo Eu coloco três colheres Essa daqui Assim, ó Tá? Uma Duas Três Três, ó A minha colher é aquela da grande, sabe? Aquela colher de mexerrois Então eu uso dessa, tá? Leite, gente Aí eu vou colocando de acordo, tá? A princípio eu coloco uma xícara dessa aqui também, tá? Aí eu levo pra bater E aí dependendo se ficar muito grosso A gente vai colocando mais um pouquinho de leite, tá? Aí vocês vão ver de acordo com a consistência que vocês querem Entendeu? Uma xícara de leite a princípio Vou deixar até o leite aqui do lado aqui Pra... Caso eu precisar Eu ponho mais, né? Fermenta em pó, tá? Fermenta em pó, gente Eu uso uma colher Aí é essa medida aqui dessa colher, ó Minha, tá vendo? Aí eu ponho Uma colher cheia, tá? Ó Uma colher cheia assim, tá? E pronto Eu gosto de colocar também erva doce Aí erva doce a gente vai colocar assim no olho, tá? Não tem medida certa não Tá? Eu vou colocando assim porque a gente gosta também Erva doce Aí fica a critério de cada um Quem gostar de erva doce Põe quem não gostar Pode pôr canela Pode pôr aquela essência de baunilha Tem várias essências, né? De abacaxi, enfim Aí fica a critério de cada um E agora é só bater Mas antes de bater, gente Eu gosto sempre, ó De dar uma misturadinha assim, sabe? Pra ajudar, sabe? Os ingredientes, entendeu? Vou dar uma leve misturada assim Antes de começar a bater, tá? Aí agora eu vou Vou aqui pra bater Tá muito grosso, ó Olha aqui pra vocês verem Tá vendo, ó? Tá muito grosso Aí eu vou colocar mais leite, tá? O leite, gente Eu vou colocar aqui Só pra vocês terem uma noção, tá? Da quantidade, ó Ó, tem mais Quase meio Um pouquinho Um pouquinho pra cima Do meio copo, tá? Vou colocar aqui, ó Mel Não pode colocar tudo De uma vez, não, gente? Porque às vezes A massa desanda, sabe? Eu gosto de colocar leite aos poucos, tá? Aqui, ó Aí deu mais ou menos, gente Um copo e meio de leite, sabe? Tá? Ó, olha como é que ficou Ele ficou bem Líquidozinho, ó Aqui pra vocês verem Tá vendo, ó? Ó como é que ele ficou Tá vendo? Tipo uma vitamina, sabe? Mas tá bom Tá bom Aí aqui, ó Fica bonitinho Porque fica os Os grãozinhos da erva doce, sabe? Tá vendo? Mas tá bom Tá jóia Agora é só Vim aqui e despejar na massa Ó, despejar Agora vim aqui e despejar na bandeja, né, gente? Falei errado, tá? Despejar na massa Aqui, ó Eu gosto de raspar bem raspadinho, gente O liquidificador Porque se você jogar esse aqui fora, gente Esse aqui dá quase uma fatia, né? De bolo Quase não Até mais, né? Se bambiar Não pode jogar ingredientes fora, né? Prontinho, gente O meu primeiro bolo do ano Está aí, ó Tá vendo? E o bolo fica maravilhoso Agora eu vou lá em cima Vou levar o bolo lá E aí, assim Cerca de Quarenta Cinquenta minutos Tá? O bolo fica pronto, tá? Mas, gente Uma coisa que eu quero falar com vocês Antes dos trinta minutos Vocês não Distantam, tá? Porque senão o bolo não cresce Ai, gente Eu acho tão lindo Fogo assim, gente Eu acho maravilhoso Em cima? Tá quente, não, né? Não, mas não assim, né? Hum Tá ficando pronto, gente Vou ver aqui agora Se já tá Cozido Saiu limpinho, ó Então eu acho que tá bom, hein, galera Ó Hum Vou tirar Ah, gente Que lindo Ai, gente Olha Pronto, gente Chegou a hora da verdade Ó O bolo ficou muito bonito, né, gente Olha que graça Não ficou? Pois é, gente Agora vamos desenformar ele, né? Pra desenformar ele Eu passo a paro assim, ó Essa luzinha, né, gente? Então vamos ver se Vamos conseguir Um Um Dois Três E E E E Gente Hum Dei uma batidinha, ó Ele ficou um pouquinho assim, tá vendo? Mas Esse aqui é de menos Agora Vamos desenformar ele Branco Branco Tô vendo a série, gente Tô vendo a série Que eu tava falando com vocês, ó Tô no Quarto episódio É isso Fofinho, ó Maravilhoso, gente Super recomendo Agora eu vou comer um pedacinho aqui Nossa, uma delícia, gente Uma delícia Deixa eu contar a novidade pra vocês Acho que a Moria já deve já tá sabendo, né? Outras pessoas que tá chegando agora Ainda tá meio que perdido, né? Mas se você perdeu o último vídeo Vou deixar linkado aqui embaixo Dá pra vocês entenderem um pouquinho, tá? Do que Do que vai rolar Gente Mas eu vou já adiantar aqui pra vocês Bom Nos próximos dias A partir do dia 4 A gente vai Viajar A gente vai tirar alguns dias de férias E aí a gente resolveu Ir pra praia Aí vai a gente Vai eu Ramon, Túlio E alguns amigos nossos também A gente vai se encontrar lá E vai ser muito legal E aí esses dias Que a gente for ficar lá Eu vou estar vlogando também Pra vocês Vou mostrar as praias Os lugares que a gente vai Sabe? Então vai ser assim Uma aventura muito legal também E aí os próximos vídeos serão de vlog De viagem E eu estou muito animada Ó, meu galo de estimação já tá ali, ó Vai pra praia de Itaoca Espírito Santo E a gente vai ficar uns dias lá Vai uns amigos nossos também Vai ser muito divertido, sabe? E nos próximos dias vai ser vlog de viagem E eu tô muito animada Pra compartilhar as praias de lá Lá é um lugar maravilhoso A gente já foi já Há umas três vezes Se eu não me engano A primeira vez a gente foi Acho que em 2020 E depois a gente voltou também Só que da segunda vez que a gente foi Não deu nada certo Mas aí agora a gente vai de novo E vai dar tudo certo Já fiz vlog também Das outras vezes que a gente foi, sabe? E da segunda vez a gente Tipo, deu tudo errado Mas assim, a gente se divertiu também Mas dessa vez vai ser maravilhoso E aí eu quero mostrar pra vocês Algumas coisas que eu não mostrei, sabe? Das outras vezes que a gente foi Aí a gente vai ficar Mais ou menos uns 10 dias Aí a gente tá vendo direitinho E aí depois eu vou compartilhando com vocês, tá? E os próximos vídeos também Vai ser vídeo preparativo, né? As coisas que a gente vai arrumar E arrumar Essas coisas assim, sabe? E aí eu vou compartilhando também com vocês, tá bom? E a gente indo pra lá Tá chegando Enfim, gente Eu vou acabar de tomar meu cafezinho aqui, ó Esse bolinho maravilhoso que eu acabei de fazer E eu já vou encerrando esse vídeo também, tá? Porque esse vídeo já tá um pouquinho grande Muito obrigada por vocês estarem aqui com a nossa família Assistindo, dando like, comentando Ajudando muito, tá? Muito obrigada E eu quero desejar pra vocês Um 2024 repleto de sucesso, felicidade, prosperidade E saúde também, né? Tá? Se inscrever no canal também Deixar o seu like Porque o like ajuda bastante E me seguir também lá no Instagram Porque lá no Instagram Eu vou estar mostrando pra vocês Em tempo real Todos os lugares que a gente for passear Todas as novidades E vai ser muito legal, gente E um feliz 2024 pra todos vocês, tá? Fiquem com Deus E a gente se vê então nos próximos vídeos Um beijo e tchau!